E olha só, aqui é o atendimento da JR Systems. Todo mundo vem até aqui, todo mundo explica direitinho como é que faz. Porque não é só vender, a gente também tem que cativar o cliente, porque o mais importante é a indicação que ele dá. Não adianta você vender uma vez e depois falar, me arrependi. Não apareça mais naquela loja. E o mais importante é a pessoa falar, não, fui muito bem atendido. Então, pós-venda também acontece aqui na JR Systems. Então, vamos começar passando o preço, porque aqui você tem facilidade de pagamento. Vamos falar do M2-300. O M2-300 é com MMX, 32 de memória RAM, HD de 4.3, 536 e monitor de 14 polegadas da Philips, em 98 do original com manual CD. R$ 1.150, uma mais 15 de R$ 107. Agora, se você quiser o mesmo micro com a impressora Xerox 3C com qualidade fotográfica, você paga R$ 1.430 ou uma mais 15 de R$ 133. Agora, gente, presta atenção, a gente vai fazer uma mágica aí, e esse microcomputador vai se transformar no Celeron 333A. Isso, com tecnologia Pentium 2. Ele vem completinho, com kit de 36 velocidades, Fax Mode e o Windows 98 original, com manual CD. Com apenas R$ 1.490. Ou uma mais 15 de? R$ 137. Olha, ou uma mais 15 de R$ 137. Agora, você comprando o micro vai levar o quê, Edson? Vai levar como cortesia da JR um antivírus, que está mostrando aqui, e também o custo de vídeo-aula do Windows 98. Que é muito importante, viu? Porque muita gente aí compra, não sabe usar, e aqui você, além do manualzinho, você tem também o CD que acompanha, viu? Aqui eles aprovam o seu crédito por telefone, tem estacionamento e entrega aí na sua casa. De segunda a sábado, das 9h às 19h, domingo das 10h às 18h. O endereço aqui do Tatuapé é Rua Tijuco Preto, 188. No Tatuapé, telefone 6193002. Tem também no Brooklyn, na Rua Joaquim Guarani, 105, telefone 5360206. E você vai encontrar também lá na freguesia do O. Exatamente. Está ficando rico, hein? Está ficando rico, hein? Telefone 828, R$ 28,90. Na Rua Bonifácio Cubas, R$ 411. Daí.